Eu te amo, papai de céu. Obrigado por você ter aceito o nosso começo. Tire a porta, mãe. Tire a porta. Eu te amo, papai de céu. Apesoado do Senhor. Eu gritava nessa alegria abaixada. Aleluia! Eu vou pegar o meu caderno. Porque o meu caderno está perdido daqui. Sabe? É de noite. Põe esse capete. E nome aleluia. Aleluia, papai de céu. O meu nosso nunca tem de voltar. Eu sei, mamãe aqui. Nenhum lugar, nenhum, não sei. Tira o outro, papai de céu. Fala, papai de céu. Abençoar o lanchinho. Fala alto. A mamãe tirou. A mamãe tirou. Vai, fala. Quero escutar você falando. Ora aí, papai do céu. Para abençoar o lanchinho. Abençoar o meu lanchinho. A mamãe, o papai e o vovô. A quente, a mamãe e o vovô. Obrigado, vovô, papai do céu. Amém. Eu te amo. Amém. Um pé de chulé. Amém. Um pinto, então. E a rafa. Eu dou xixi no meu cinto. Senhor, abençoado. Aleluia. Pode pegar o livro e sentado. Fica lá sentado. Fica lá. Fica lá.